E agora, Casas Bahia com vocês! Pera aí, não tá entendendo nada? Não, não é propaganda Casas Bahia. Tá, Casas Bahia, do singular. Ah, mas indiretamente eu já tô falando, não deixa de ser uma propaganda. Ah, mas não tô ganhando nada pra isso, mas é uma notícia ligada ao futebol. Aí, futebol também é no meu canal, ok? Você sabia que tem um herdeiro das Casas Bahia que está próximo de comprar um clube paulista de futebol? Não sabia, né? Ah, então você vai descobrir já já aqui neste vídeo, né? O empresário chama-se Saul Klein. Ele é herdeiro das Casas Bahia. E tem encaminhado um acordo, um acordo, já tá ali no forno, pra ele aborreir 51% das ações. É mais do que, né? Mais da metade. Ah, precisava falar que era mais da metade? 51%? Ah, tudo bem, você pode não entender muito de futebol, mas de matemática entende, né? Então, 51%. Sabe qual é o time? Palmeiras, né? Não, Palmeiras não dá que já tá lá com a Crefisa. Santos? Não, Santos também não dá, não. Não, Santos é caro também. Ah, São Paulo do Morumba, não é? Ah, quer falar São Paulo? Não, São Paulo também não dá, né? Dá um negócio lá meio encruado também, lá tá esquisito, lá. Sobrou quem aí? Ah, tem vários times, né? Mas o time é ferroviária. S.A. E vai assumir o controle do clube de Araraquara. Essa negociação deve ser fechada no próximo dia 19, após uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, né? Que disputará no ano que vem a Série A do Campeonato Paulista e a Série B do Brasileirão 2020. Conhecido como mecenas que levou São Caetano à proeminência do futebol nacional na década passada, Klein não será a única figura nova a dar as cartas nesta nova ferroviária. Ele está na companhia de Giuliano Bertolucci, que é um dos mais influentes agentes de atletas do país. Uma cláusula no contrato discutido com a atual administração do clube diz que ele não pode ser retirado de Araraquara. Klein vinha alguns meses procurando um time do interior de São Paulo para voltar a investir. Santo André e Comercial estiveram até na mira e na butuca do Klein, mas a estrutura empresarial da ferroviária encheu os olhos, brilhou, ele viu cifrões na ferroviária. Então vai, ó, aportar aí na ferroviária. Extremamente reservado a ver suas aparições na mídia também. Klein deve, em princípio, mais que dobrar a folha de pagamento da ferroviária em relação ao que o clube pagou no último campeonato paulista. O time de Araraquara, quase que não sei esse nome, Araraquara, gastava cerca de 800 mil reais por mês. Agora a projeção é que o novo agente, futuro dono, gira em torno de 2 milhões de reais por mês. Bem, essa assinatura do contrato ainda depende de uma reunião do Conselho de SA que vai acontecer na próxima terça-feira. Coincidentemente é um dia antes da reapresentação do time. Interlocutores do Conselho e de Klein e Bertolucci confirmam que o negócio já está fechado nos bastidores. Só falta agora as assinaturas dos papéis, botar carinho de ofício, de ok, requer essa assinatura e tal, daqui não sai, daqui me tira. É assim agora. No início da tarde de ontem, todo o elenco de jogadores do São Caetano, que vai decidir a Copa Paulista, contra o 15 de Piracicaba, nesse sábado agora, fez um apelo nas redes sociais voltado para Klein. É Klein ou Klein? Ah, não sei. Klein ou Klein, ok? Para que ele não se distanciasse do clube e ajudasse a colocar as contas em dia. Bem, a situação do São Caetano não deve influenciar em nada dessas negociações com a ferroviária. Klein ou Klein, sei lá qual é o meu nome, que é um clube empresa com dívidas sanadas. Uma minuciosa auditoria foi feita nas contas do time de Araraquara nas últimas semanas. Bem, quem não sabe, Samuel Klein ou Klein, sei lá qual é o pronúncio, é filho do fundador das Casas Bahia. Saúl vendeu suas ações, ou seja, cerca de 33% da rede de varejo de imóveis eléctricos domésticos do país, né? Vendeu aos seus irmãos, ao seu irmão mais velho, o Michael, em 2010. Então vamos ver o que acontece aí, né? Ou seja, o empresário verificou que a ferroviária está com as contas em dia, ok? Ou seja, é um bom local para investir um dinheiro, para ter retorno. Lógico, ninguém vai colocar dinheiro em alguma coisa que não vai ter um retorno, né? Lógico, não é retorno imediato, mas que não vai ter um retorno dentro de uma programação, de uma logística dele, né? Ele começar a ter, colher frutos, né? Se você quer colher fruto, você não planta hoje uma laranjeira e amanhã vai colher laranja. Tem que cuidar para lá na frente, a partir de X tempo, você colher o fruto. Então ele está vendo que a ferroviária é um solo fértil. É um bom solo para plantar, anotar e colher na data certinha. É, 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 tá aí, né? Mas para fazer essas coisas tem que ter din, 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 o que não falta é para esse camarada da Casas Bahia aí, ok? Então quem sabe, né? Fechando aí esse pacotão aí de negócio junto com a ferroviária aí de São Paulo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Tchau, tchau!